e como é que é meu speech de boas manos bom sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom chega a deixar o like se inscreve compartilha o vídeo bom minha família bom a garena mandou alguns itens vamos lá descar o que a garena mandou velho temos que curtir tudo porque a garena mandou é tem que parar de fazer essa cena bom minha família ou os itens que a garena mandou vamos cá ver né vamos demorar epa tô aqui essa internet já falamos tô aqui a treinar o meu português tá muito levado epa daqui de nada não vou andar no carro no vosso nível vosso nível inferior ao meio tô a brincar malta bom os itens que a garena mandou estão aqui para observar ei 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 e até sair do telefone nesse personagem senta na nuvem olá sai do telefone bom este item que é do mestre das nuvens bom porque eu gasto em toda uma nuvem só podia ser o mestre quem senta na nuvem não sei bom este item virá no segundo dia vamos vamos equipar nem conto de respeito vamos cá abrir os dois itens e os dois quentes que a garena mandou ave ave maria tornado senhor dos os ventos vento joine de tornados bora abrir as pessoas o senão e bora observar as minhas vamos cá montar a skin mas antes de montar a skin vamos cá ver o que outra o que eu não tô consegui falar português ok vamos cá ver outro item que a garena mandou que aqui no caso é esta delta e já vocês sabem ler bom eu deixei para o vídeo passado que esse vídeo passado da gameplay que fizemos que vocês dessem o nome para esse nosso cavalo que no caso o melhor nome que ganhou é bom até agora para mim tá certo vai aparecer aí na tela bom meu fã este item virá no dia 15 nossa senhora nossa olha ali esse feito man e bro de novo e você sente ventania a passar aqui bom este item virá no dia 15 juntamente com este bom virá juntamente com este no dia 15 malta no dia 15 juntamente com este e com a asa delta que eu vos mostrei lá no início que virá no dia oito a asa delta virá no dia oito bom bros eu sei que muitos vocês até lá podem não ter um recarregador de dimas ou podem ter mas pode estar muito ocupado bom recomendo a vocês jogam bom o xs menor de mas tá aqui apresentar um desconto muito levado para vocês querem pegar essas skins que no caso vem de 15 então já podem reservar os diamantes que bom o número que vai aparecer aí na tela é que vocês podem entrar em contacto com ele ou na descrição ou nos comentários talvez talvez que irá aparecer então os primeiros 10 gajos que irão entrar por meu nome no no contato dele ué tô a tentar falar um português levado bom terá um desconto de 20% de diamante de taco vocês não vão pagar 100% do taco vão quer dizer pelo nome e meliodas que vocês terão esses diamantes descontados para vocês apenas 10 gajos lembrando então bora para o vídeo seu estilo já sabem já quero falar aquele meu velho ditado qual é aquele meu velho ditado se se perguntam eu não sei porque eu me esqueci tamo sei que é cair em bimazaki strip de coisas que eu ando a falar no meu vídeo é isso man acho que tem gajos já foram mandados embora de casa você tá escrito o que é o que é isso ai sai 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 me dá o número 10 ai que anda a falar essas coisas ai por isso que ando a receber chamadas né davi eia bom no vídeo passado eu pedi nome para esse nosso cavalo e dois gostavam ganhar dois dos mais estranhos porque eu não preciso colocar uma coisa muito linda ou sim bora votar nossa senhora nem clico e coitado dessa miúda coitado por não sabe que não deve querem ver mas ai que eu já lhe disse velho que português é esse bro mix de todos os portugueses existentes nossa senhora nossa mainez choppa cara nossa senhora nem clico nem tu bandeirão só para lembrar que sou o melhor bom no vídeo passado eu pedi aquilo que eu havia dito no início nome dos para o cavalo e dois estavam a ganhar mano que é o adolfo e alfredo acho adolfo alfredo não sei mas dois dos nomes estranhos estavam a ganhar eu não quero colocar uma cena linda veja ver estranho sendo estranhos porque aqui aqui se trata de cena estranhos que nem moscapa estranhos bom então eu não sei qual escolher então ajudei-me lá a escolher entre esses dois outros nomes nunca só não sei se estou a falhar seja porque não decorre eu não sou bom decorre mano ea por isso que chumbei três vezes na quinta olha outro tá a pensar que eu faço de furos aqui sente lá o lugar tá andar a mil quilômetros por hora isso tá maluco eu entro de lá em cima aqui a esquerda não sei como não tá acertar tiros mas tá dar tiro a mim o bote do feste furos voltou tony touretto bruxes já foram ver mas eu vou vir aqui que player esse mano nossa mãe né nossa o bom é que o gajo é que você like o bagulho para não dar capa não sou eu tem uma nova opção não sei se vocês não sabem anticapam e aí é esse esse raiz que sem atrás do pique flashman quando corre bro e essas que nem a gaja mesmo aqui deixando lá no tiaro vi que tem um gajo tava falha tiros lá por cima não sei se o dita não tá por aqui ainda tá ali além da mente nossa mainez toma e o olho esse jogo algum é isso não é isso não é isso não é o senhor a senhora mãe né primeiro é só para vocês verem gelo não saiu cliquei cinco vezes no botão é a vocês entrar com você ideia que é você acho que escreveu no papelinho que eu vou entregar aquela vovó lá está aqui ganhar meu parte dele frisar e não foi mesmo para não ganhar a parte da leite então já é bomba bomba e dedo gás ali no papelinho a cota de churros jobs é até no no free fire os uma já negra vocês são fodidos mani só que não jogou comigo porque tô em biba mas mais uma vez velho tô em bima e tô conseguindo flash tô mais rápido que já houve um tiroteiro lá em cima então vamos lá seguir porque eu gosto de pegar de trás e dar tiro e mentes poluídas vocês sabe de ler uma vez a bíblia ou assiste um vídeo meu nada vai te prejudicar ler a bíblia uma vez por dia olha esse maluco toma e gelo em pé tope campeonateiro chegou logo acho que tava esperando a tirar e o gás também tava esperando a tirar quer dizer eu tava esperando o gás entrar e toma nossa senhora mãe né bom peguei esse tutorial de como roxar uma pessoa primeiro você avança um gelo avançou uma granada e volte para trás bom é ali hoje eu escrevi da granada dele e depois disso vocês vão acionar uma granada para esquerda e uma para direita que no caso vai descer olha já tirei sendo dando gajo e matei é melhor dizer que que é bíblia puto 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 aqui é bíblia e pego tutorial velho é aqui o irmão de melhor desde que eu vim perguntar que você já deixaram like ou não já se inscreveram mesmo não deixa ver até deu tempo de chegar esse gajo se inscreve para antes de matar toma já disseste like toma já se inscreveste toma toma nossa senhora nem ligou não sei se quem tava mais bugada no será eu esse gajo mas enfim né aqui não queremos saber do teu inimigo é claro é teu inimigo porque tu vais te importar com ele mas não bruj aqui aqui no canal melhor de james aí nós ensinamos diferente muito diferente nós ensinamos para vocês nós ensinamos a ter cautela com os inimigos vocês não podem ser inimigo de vossos inimigos por essa frase motivacional já sem tudo tão falhar no o de toma nossa senhora não sei o que eu acabo de falar ali atrás mas falei matei e ainda por cima ri bem agora vou correr e dá valor ele segue não está aí na página do facebook mesmo eu acho que vocês não sabiam que eu tinha isso ou se quiseram conversar comigo saber onde me encontrar viram aquele para casa ela tipo português de portugal é tão elevado que às vezes nem falamos outras palavras não sei se pode esse também se quiser me matar é pedir bem não é me matar com com esse todo estresse e boa matar um gajo e aquele outro gajo não sabe que eu tô aqui então logo que o gajo for a pular vai tomar pega a cautela nossa senhora eu falei vocês é só me ouvirem aqui e se não vão e tem outro na lenda de ação a dar tiro não sei quem é mais burro eu ou ele portar entrar na rede a sombra e no teatro mas daqui eu saio vivo nossa deixa eu ligar esse ninguém bom para vocês que chegaram até aqui vamos fazer uma revotação é highlighting 4x4 ou highlighting campeonato mapa aberto o que vocês mais curtem por favor comenta tu que chegaste até aqui comenta isso eu prefiro mais isto aqui do que isto que no caso entre highlights e olha lenda e assim você vira a direita vamos te ensinar como se joga free fire um puto acho que subiu o gajo mas você pega a estratégia tava confirmar se o gajo subiu ou não e o gajo subiu literalmente tá ali a lenda vou lançar uma pokebola para o gajo presentinho toma nossa senhora mandava bandeirão mas é bom tamo sem tempo tamo sem tempo não estamos a jobar eu tô ouvindo só esse tipo de gajo que vocês não podem ser esses aqui tá já viu tanto ontem nossa senhora estou vir eu estou vindo aí velho eu estar a vir sabe uma das coisas que você não podem fazer é tipo é bro não faz só eu não sei o que você não vai fazer mas se você não sabe o que não deve fazer não faz essa é a frase do dia esse vai ter que descer né seu gajo olha toda levar 5 8 10 5 8 10 não são duas pitinhas essas toma toma instaplay toma instaplay toma para o meu que ele né não faço mais isso aqui fogo que brincadeira são essas tira desquisa agora nós vou deixar que matou meu filho que virou aquilo do gajo porque isso não faz sentido mas eu tô a vir só de aquele zique zague para não tomar um cabo onde é que tá esse gajo tá aqui a minha frente ok já que tu se és esperto bro pega minha estratégia agora e sumiu men o gajo é mais perto do que eu mas ok deixa eu te mostrar uma coisa isso é bom mas só que o gajo não aparece pode treta com um fantasma aqui não nem tô a ver o meu inimigo men até aqui ainda bem que mataram gajo men e oi na e a outra cena já sabe já toma toma nossa 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 mãe né e como gostaria que fosse no campus mas só acontece aqui em solorengue man aí que ele tirou pegou depois que o gajo colocou gelo que vida pau deixa o gajo passar e não que que o gajo passa vai tomar um rajadão tira então ele ganhou a treta então nossa senhora mais né bom então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e se gostou deixa o like se inscreve e não esquece men 10 e 15 essas skins virão para vocês e eu recomendo muito que vocês peguem porque essa skin é mó da hora mó legal e falou-se